Ei, entra não que é furada, gente. Calma aí, calma aí. Deixa eu filmar aqui o tanto que já... que o homem já cavacou, ó, ó. Ó, ó. Ah, não dá para cavacar, está tudo no mesmo dia, não, gente. Calma aí, Juninho. Deixa eu passar aí, Juninho. Calma aí, Juninho. Calma aí, Juninho. Fica cavacar aqui. Toma essa rampa para não ajudar ele. Medoria dele, ó. Calma aí. Calma aí, Juninho. Calma aí. Está mordendo o rabo dele aí. Já cortou o rabo dele. Calma aí. O feijão é bom, né? Vai brocar nele, hein, Julio? Vai brocar nele, hein, Julio? Vai. Cadê a foice? 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 Quebra aqui, vagazinho. Para deixar, para deixar, para deixar. O que quer dar mais? Ele vai para o cachorro, hein? Solta não, Geren, me ajude, Geren. Solta não.